O que porra é essa, velho? Uh! 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 Ai, miser... Quem é? Quem é? Ele tá com uma foice, mano. Ô, quem é? Parou, mano. Ô, quem é? Ele tá com uma foice ali, mano. Quem é você? Quem é você? Matheus, ele tá com uma foice, mano. Tá pegando, Matheus. Quem é você, cara? Bota a mão na cabeça, mano. Sai, sai, Matheus. Sai, Matheus. Corre, Matheus. Corre, Matheus. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Desce, desce, desce. Apaga a lanterna. Para, para. Baixa, baixa, baixa. Abaixa, baixa, baixa. Baixa, baixa, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá, mano. Ele tá, ele não tá indo pra lá, mano. Ele tá subindo, né? Ele achou que a gente subiu, mano. Tá com a foice, mano. Ele tá com a foice, mano. Ele tá com a foice, mano. Você viu a foice? Apaga a lanterna. Mano, apagou. Ah, Deus do céu. Mano, quer ir lá. Ele subiu, mano. Quer ir lá. Quer ir na fogueira, mano. Ele subiu, cara. Quer ir na fogueira. Quer ir na fogueira, mano. Mano, tá tudo escuro, mano. Vamos acender alguma coisa. Vamos olhar, vamos olhar ao redor. Ah, não, mano. Será? Vamos bater a lanterna, mano. Mano, peraí. Eu vou iluminar aqui. O fundo. Mano, cadê o cara, mano? Não tá pegando mais, mano. Ó a lua, galera. Mano. A menina tá mais fraca. Vamos deixar essa aqui, então. Peraí, peraí. Pra baixar mais. Tem tortovo, viado. A câmera. Tá sim, tá. Vai, vai, vai. Bora. Tá alta, mano. Tá alta. Baixa um pouco a cabeça. Baixa a cabeça. É, anda mais que a cabeça abaixada. Presta atenção, presta atenção. Você quer ir na fogueira, mano? Ele subiu, mano. Ele subiu. Quer ir? Mano, vamos pensar. Nós estamos agindo na emoção, mano. Vamos pensar. Tá vendo alguma coisa? A tocha, velho. Ele é igual a tocha. Onde? Olha lá. Ali? Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá por ali, então, mano. Calma, mano. Calma. Vamos ficar aqui, peraí. Aqui nós temos as três visões. Mano, sua lanterna ficou ruim. Do nada. Nós acabou de acender. Olha a tocha ali, galera, ó. Ali no chão. Mano. Mano. Fica junto, mano. Porque você... Utiliza a minha também, mano. Mano, escuta só, mano. Eu acho que esse cara foi embora, mano. Vamos sair daqui, mano. Eu acho que ele foi embora, velho. Se a gente for pra lá... Se a gente for pra lá... E ele voltar pra lá, mano. Não é isso. Ele vai te correr pra mata, velho. E depois como é que nós sai da mata? Nós já passou um tempão pra sair de manhã, velho. Imagina de noite. Não sabe nem o que é que tem aí na mata mais. Você viu que tinha mais alguma coisa com ele? Esse cara vai falar roubar a gaçar, velho. Eu também vou, mano. Roubar a gaçar. Também vou, mano. Abaixa um pouco a cabeça, mano. Mano, ele não quer nem conversar. Não falou nada, mano. Só veio atrás. Só veio atrás. Olha lá, olha. Ele chegou aqui, mano. Se liga, ele pode estar aqui, velho. Não, se liga aí. Se liga aí. Ó. Ele largou aqui a tocha, mano. Se liga aí. Bora, bora, bora. Eu acho que ele foi embora, mano. Ele ficou com medo, será, velho? Ele tava com uma foice, mano. Como o cara vai ter medo? Sentado numa fogueira, sozinho. Ó. Tem... Eu acho que é algum animal. Olho brilhando. Quem que vai estar sozinho, aqui, nessa mata? Uma foice. O que que esse cara ia tá fazendo aqui? É, não tem sentido nenhum. Mano, e pior... O cara não ia dizer... Logo hoje... Eu não vim com a arma, mano. Logo hoje. O que é? Se eu tivesse com a arma, eu acho que dava medo, não era? Vamos embora, velho. Vamos embora, velho. Vamos embora, mano. Eu acho que ele entrou aqui. Escuta. Escuta. Olha o que eu acabei de pensar, mano. Eu acho que ele entrou em algum lugar desse aqui, ó. Tá vendo que tem abertura aqui, ó. Ele entrou, mano, ou por a... Não sei, mano. Ele entrou... Pra dar a volta. Ou ir pra fogueira, mano. Eu tô todo suado, mano. Tô nervoso, cara. Ele entrou pra ir pra fogueira, mano. Não tem condição, não. Ele entrou por aí, eu acho, aí. Pra ele largar a tocha aqui, mano. Mas o cara deve saber, parceiro, andar aqui. Ele deve saber andar aqui, mano. Pra tá de noite aí, só com a fogueirinha. E uma foice, viado. Vamos, vamos subir. Senão ele sobe, né? Senão ele pode subir, pô. Mano do céu, cara. Você viu que tinha mais alguma coisa ali, mano? Eu não prestei atenção. Mas pra mim, tinha mais alguma coisa no chão ali. Eu não vi nada, cara. Eu não vi nada. Eu fiquei intense, viado. Ele demorou pra vir, viado. Eu fiquei meio pá, tá ligado? Eu achando que era um bicho, cara, mano. Não sei nem quanto minuto deu, mano. Aqui, deixa eu ver. Eu achei que era um bicho, viado. Aí chego perto e vai ver um... Caramba, fogo em cima. Mas bicho na fogueira, mano. Sabe o que eu pensei na hora? Eu planto fogo. Curupira. Achei que era curupira, mano. Achei na hora, mano. Achei na hora, sem brincadeira. Mano, eu tô todo suado, cara. Um cara veio atrás da gente com uma foice, mano. Vamos embora, vamos embora. Não dá não. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô medo do caralho. Eu tô com 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 medo do caralho. Ó, ó, ali, ó. O que é aquilo ali? O que é aquilo? O que é aquilo? Um coruja? Não, nada. É um bicho. Acho que é um saruê, mano. Parece saruê. Mano, você quer que eu passe o K2? Vamo embora logo, mano. Vamo embora, né? Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, mano. Vamo embora, mano. Vamo embora, mano. Se liga, pô. Como você falou, às vezes ele pode dar pra ir. A gente não vai ter nada, não. Guarda as armas, né? Não, não tem como ele ter subido tão rápido, não, pô. Olha que subida, mano. A fogueira tá lá embaixo, ó. Ah, fogueira, mano. Eu tô dizendo a tocha, mano. Meia-noite e 44, mano. É. É, deixa aí, mano. Bota o foco um pouquinho longe. Senão não vai iluminar muita coisa, não, mano. Minha lanterna eu tô sentindo mais freca também, mano. Olha, trilha aqui, mano. Tem trilha em todo canto, mano. Ali também tem trilha, velho. Garrafa de cerveja. Eu também tô muito legal, não, mano. Vem, vem, vamo. Vamo junto, pô. Ai. O jeito é ir embora, mano. O jeito é ir embora. Ah. Ai, velho. Meu pé, velho. Não, mano. Que é isso, cara? Desce, Matheus. Desce pra baixo, Matheus. Não vamos ficar aqui, não, cara. Desce, mano. Desce, 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 desce. Calma, Matheus. Senão nós cai, porra. Calma, mano. Calma, mano. Ai, ai, ai. Olha, olha pra baixo, olha pra trás, olha pra trás. Olha pra trás. Tem nada, mano. Cadê ele, mano? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vem, vem, vem. Vamo, 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 vamo. Como é que ele vai embora, mano? Vamo, vamo, vamo. Tô fazendo mais de psicopata, velho. Tô fazendo mais de psicopata, velho, que a gente, cê tá doido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que vira. O que foi isso aqui? Bora. Viado, olha isso. Ó, uxi. Uxi. Isso não é normal, não. Vamos descer, mano. Vamos descer, não vamos subir, não, mano. Vamos, bora, 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 bora. Mano, vamos descer lá pra baixo. Vamos descer lá. Você quer ir pra fogueira? Vamos descer lá pra baixo, mano. Pra baixo. Lá pra baixo. Vamos? Vamos, vamos. Calma, calma. Vamos ver até aqui só. Eu vou apagar. Olha, ficou o músculo da preula, mano. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. A CIDADE NO BRASIL